Anda, saia da minha frente. Ei, Felsa metida. Eu vou te atormentar todos os dias nessa escola. Você vai aprender a nunca mais ficar de sorrisinho pra mim. Ei, pra onde você acha que tá olhando? Tá com medinho, ué? Que bagunça é essa? Só estiquei o braço, ele que vem na minha mão. Mentirosa, você não engana ninguém com essa história, garoto. Você não tem como provar que foi eu? Então é verdade que bateu nele? Foi o pé dela. Hã? Ele pisou no pé dela e eu fiquei com raiva. Ai, ela fez aquilo por mim. Ela segurou a raiva e teve coragem de enfrentar um rapaz pela própria amiga. Deve eras elegante, Anya Falker.